E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Pessoal, fala aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos mais um dia no csgo.net. Estamos hoje aqui no inventário com mil dólares, equivale a 4 mil reais, mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Mil dólares, 4 mil e 200 reais. E, mano, isso daqui é tudo que eu ganhei no último vídeo. E nesse vídeo eu vou fazer um contrato com tudo isso daqui. Vou tentar colocar as skins mais caras primeiro. 75, 36, 30. Mano, 1.029 dólares num contrato. Será que vai, guys? Será que vai? Um contrato de mais de 4.300 reais. E pode vir até 4 mil dólares ou podemos chegar a 257 dólares. Eu acho que vai bugar. E vamos lá ver, guys. Que loucura, velho. Ih, bugou, guys. Bugou, 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 bugou. Vamos fazer o seguinte, guys. Vamos tentar fazer um contrato um pouco diferente aqui agora. Vamos pegar só as skins. Essas skins aqui e vamos colocar num contrato, beleza? 321 dólares. Pode vir até 1.280 ou 80 dólares. E foi. Uma caixa de 100 dólares. Foi muito ruim isso daqui. Perdemos 300 dólares. Perdemos 200 dólares. Guys, agora um contrato só com as facas. 736, pode vir de 184 a 2.900. Eu espero que venha uma Dragon Ball. Espero que não bugue. E foi. Meu Deus do céu. E veio. Bugou a imagem. Mas é uma fuck Butterfly Marble Fade, mano. Mano, bugou tudo, guys. Bugou tudo, bugou tudo. Calma aí. CSGO Stash. Mano, ganhamos uma Butterfly Marble Fade, cara. Mano, essa faca é muito linda, mas é muito cara, velho. Guys, a mais barata dela custa 4.500 reais. Ela é essa daqui, provavelmente, ó. Ela é uma Factory New Butterfly Marble Fade, cara. Mano, essa faca é muito linda, velho. Ela veio muito mais barata do que o valor no site. Essa skin fora do site é o Bullert, cara. Ela é 4.500 reais fora do site, mano. Mano, muito gode, guys. Muito gode. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não tenho o que fazer mais. Ganhamos uma faca super rara. Mano, eu não creio que eu vou tirar essa faca, porque ela é muito cara, velho. Não tem nem porquê. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí. Então é isso, guys. Valeu. Falou. Um abraço a todos e até a próxima.